Hoje eu quero a rosa mais linda que houver E a primeira estrena que vier Para enfeitar a noite do meu bem E a primeira estrena que eu quero a rosa mais linda E a primeira estrena que eu quero a rosa mais linda E a primeira estrena que eu quero a rosa mais linda E a primeira estrena que eu quero a rosa mais linda E a primeira estrena que eu quero a rosa mais linda E a primeira estrena que eu quero a rosa mais linda E a primeira estrena que eu quero a rosa mais linda E a primeira estrena que eu quero a rosa mais linda E a primeira estrena que eu quero a rosa mais linda E aí